Um passe na frente, recebeu o Chaveiro e vai chegar na dividida, chega a defesa, ali no carrinho certeiro A bola fica ali com a equipe do Cordinho na jogada, trabalha ali o Josivan, abriu ali na esquerda, carrega na bola e o Eric vem levando pro fundo Olha o levantamento feito na área, a bola passa por todo mundo, mas sobra ainda no outro lado, ajeitou Novo levantamento feito na área, o toque de cabeça, defendeu o Eder A bola fica ali novamente com a equipe do Cordinho, olha o levantamento, espalma Eder, defesa sensacional Ainda fica com a equipe do Cordinho, ainda na sobra, na jogada Everton, olha o novo levantamento A bola fica dominada, ali a equipe do Cordinho, olha a finalização, é a bola esprote do travessão, incrível De novo a equipe do Cordinho insiste na jogada, olha o levantamento, não completou a bicicleta, a bola sobra Aqui do Chaveirinho na esquerda, tentava o passe por baixo, esprote na defesa Volta de novo com a equipe do Cordinho, ali na esquerda, na jogada Chaveirinho Para, vai encarando a marcação, a bola chega ali na esquerda, novamente na jogada Olha o Chaveirinho vem levando na jogada ali, fez a finta Olha o cruzamento Só que tá parado, tá marcado o impedimento no ataque do Cordinho 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 Cordinho